E aí, parceiro, tá ouvindo aí, irmão? Como é que é? Boa, tô te ouvindo, meu irmão. E como é que é? Tá paz aí, irmão? Tô paz, graças a Deus. E você, como é que é? Tá firmado? Tá firmado, mas deixa eu te falar. E aquelas peças lá, tá? Tá pra chegar aqui, dia. Então, parceiro, como nós já fizemos aquele corre ontem, entendeu? Bem cedinho, nós já tá trazendo aqui, cuzão, pra desmontar, entendeu? Já joguei no mato, entendeu? Já tô com o parceirinho ali, já tá desmontando. Já tô chegando aqui pra pegar as peças, entendeu? Junto com ele. Entendeu? Isso mesmo. Ah, então tá ligado. Você sabe onde você me acha, hein? É isso mesmo, irmão. Mas e aí? Como é que é? Vai pagar a entrega? Como é que é? Você tá ligado que não tá fácil fazer esses trechos? O boyzão já... O boyzão de lagos, né? Logo um puli, seu louco. Entendi, mano. Tá ligado. Encosta aí, traz as peças, tá ligado? Isso mesmo. O seu já vai tá na conta, já. E o bobo da entrega não resolve quando você chegar, isso mesmo? Isso mesmo, então. Demorou, parceiro. Já tô encostando aqui no meio do mato pra pegar as peças aí, a moto, entendeu? Você vai querer o quadro? Como é que é? Então, o quadro você pode tacar fogo, né? Por causa da numeração, não tem como não ir. Vai ter como alterar, né, parceiro? É, então, vai mais foda. Vamos ver se você vai ficar mais... Mas aí, já fala as peças que você vai querer, cuzão. Nós já tirou o motor, nós já deixamos ele na empresa aí. Traz tudo, menos as rodas que dão e quadro se deixa aí, irmão. Que eu não quero que vocês subem, não. Demorou, né? Nem serve, entendeu? Demorou, né? Nós já tá desmontando ali, pegando as partes do motor, mas as peças já levam, entendeu? É isso mesmo. Mas é isso, parceiro. Tô chegando aqui, o bagulho tá ficando sem sinal que o mano tá logo capetinha ligado, tá certo? Certo. Mas aí, parceiro. Daqui a pouco eu te dou um salve aí pra nós estar encostando aí, né? Marcar o lugar. Demorou? Demorou, demorou. É nada, pode te abraçar aí. Pode te abraçar. Tamo chegando já, filho. Tá ligado o procedimento. Espero que o bagulho esteja tudo no jeito já. Amanhã a gente ia cantar lindo, olha ele lá já. E aí, filho? E aí, parceiro? Como é que é? Tá suave, irmão? Não, paz de Deus. Apareceu, né, filho? Ah, tá ligado, né, irmão? Falei pra você que ia fazer aquele corre lá, pegar o carro pra nós. Toca aí, irmão. Toca aí. Toca aí, bate aí, meu. Parece que tu bate aí. Que abraço, irmão. E aí, como é que é? Tá dando bom aí? Desmontando a parada? Caramba, já desmontou tudo, hein? Poxa, já desmontou tudo. Aí o Fiote, o Fiote fora e busca um risco ali, irmão. Aí sim. Cedinho, hein, cuzão? Parça, você chegou que horas aqui pra desmontar essa parada aí? Poxa, né, tá desce... Quando vocês trouxeram a moto, velho, no outro dia, umas meia-noite, ela já tava desmontando, não. Caramba, então, meu pai, você trouxe a moto ontem 11 horas da noite, tá ligado, cuzão? Já te deu um salve lá, você conseguiu desmontar tudo isso até agora, sobrou nada, cuzão. Poxa, aqui é o pranto, tá ligado, né? E as peças, senhor? É mais rápido que... Tá ligado? Ah. E as peças, você não tocou naquele lugar, né, no meio do mar? É, já tá naquele lugar planejado, já, pra você descansar o bagulho, pai. Mas aí, cuzão, tá nas caixas, tá na sacola, como é que é? Tá na caixa lá, né, tá ligado, daquele jeito. Procedimento, então. Como é que é, então, cuzão? Vamos tacar as peças, já querem sacar samba aqui, o bagulho aqui é bem espaçoso, dá atenção aí, ó. Eu vi, hein, baguei que é uma fiat escrada, né? Esse aqui foi o que o Fiote roubou lá no sítio, né? Foi, cuzão. Foi, eu já fiz lá. Fez o trampo, hein? Logo do ano do sítio, nossa, o vovôzão ficou como? Pô, o bagulho tá zero, né, mano? Ó, tem até placa, filho. Passaram o radar aí, só não pode tomar a muda, né, que você tá ligado. Essa placa é duplicada, essa daí, já, né? Já foi pro corte. Mas vamos aí, vamos aí buscar os bagulho lá. Vamos lá, vamos lá, então, macho, macho. O Fiote, vou mandar um zap pro Fiote que ele já vai tacar fogo nesse quadro aí, já, mano. Deixar aí, chocado. Dicho, nós nem quer. Mas, e aí, cuzão? Ah, né, o parceiro ali falou que não queria as rodas, nada, filho. E os quadros pra pegar fora. Não vai querer as rodas, não? Não vai querer, não. Mas, e aí, cuzão? Essas partes, depois nós vem essas partes aí, cuzão. Qualquer coisa, né, nós pega, vende esses manetes do freio aí. É, então, então vende lá no ferro, velho, lá mesmo. Fazer o que. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Fica a parada aqui, o bagulho aqui é automático, entendeu, né? Fez um trampinho aí. Porra. Mas, e aí, fala aí onde você tocou lá, cuzão. Fala aí onde você tocou, qual é o bagulho? Fala lá na rua. Aí, já fechei uma cação daqui. Aí, eu já fechei já, irmão. Macho, então. Pô, mano, aí, tá ligado. Procedinho aí. Agora você não vai tacar, macho. Dez. Aí, já joga... Já joga no GPS aí a rua que eu te passei, parça, no seu celular aí, ó. Vou jogar no Wiiji aqui, aqui, irmão. É lá do lado do Zé, né? É, lá por aí, meu. Foi trampão, hein, essa Goldwing, fala. O parceiro vai pagar bem nós aí, ó. Vai pagar uma nota pra amigzão, no papo. Aí, já vou dividir com vocês, gira aqui. Já mandou aqui, já manda 130 por menorzinho lá da... Que ajuda você a desmontar. Entendeu? Não, o menor vai tá ligado, menor. Vou mandar milzão pra eles, né? O moleque é bom. Como é que é a responsa? Como é que é a responsa? Demorou, então. Ainda vai tirar uma nota boa, que você nem tá ligado. Papo aí, parça, ó. Pode levar em conta aí uns 10 mil. É louco. Não, mas tá ligado? 10 mil é meu. Aí o resto vai ficar pra você. Porque você divide com o Mikelox ou o Boxe, né, velho? Então, essa fita... Não, essa fita eu fui sozinho, parça. Ninguém foi comigo, não. Você foi sozinho, velho? Fui sozinho essa fita. Caralho, velho. Então vai dar o quê, gizão? Parça, acho que vai dar o quê, parça? Papo de uns 20 mil, gizão. 20 mil. Aí eu te dou 10, entendeu? Jogo 10 pro seu peito, tá ligado? É. Mas o quê, gizão? Nessa fita eu fui sozinho, mano. Eu tava sem, mano, pra fazer o trampo comigo nesse dia, tá ligado? Aí eu tive que fazer sozinho essa cena, logo na madruga. Chamei um Uber, entendeu? Tá queimado. Foi ali na goma do boy, gizão. Aperta ali do parceiro de chave, entendeu? Sim. Parceiro, tá suave, irmão? Opa, tô suave. Aí, cuzão. Já cheguei aqui na rua que nós marcou, certo? Eu trouxe o chassi junto, viado. Tem umas peças lá nele. Eu não sei se é a queira, entendeu? Não, demorou. Vou dar uma olhada aí. Eu peguei umas pecinhas separadas, entendeu? Pra fazer a queira ou tu troca ali, ajudar uns familiares, entendeu, cuzão? É isso mesmo. Eu vou te dar uma atenção aí que você tá no correio pra nós aí. Então tá ligado. É a mesma fita. Tá ligado. O seu parceirinho pode fazer essa cena comigo, entendeu? Negócio aqui no portão aqui que eu vou abrir pra vocês entrarem aqui, né? Já negociou o negócio da entrega lá e tudo mais, certo? Irmão, eu achei isso mesmo. Vou encostar aí. E aí, o cara vai... Fica aqui o que ele falou aí. Parceiro, ele falou que era pra nós encostar aqui no portão, tá ligado? Porque ele já ia negociar com nós a parada de anota das entregas pra nós ganhar aquela nota, entendeu? Então vamos, já vamos ficar aqui, já. Parar aqui, ó. Suave. Já vamos descer aí, já vamos abrir a... A caçamba aqui, entendeu? Deixe que eu abro, parceiro, senão você vai acabar rasgando o baguete, você nem sabe mexer. Então, já vai aqui, já vou te ajudar a pegar o quadro, entendeu? O baguete pesadão. É isso mesmo. Não, tem que esperar os caravinhos lá, mano, porque senão não vai conseguir ser nós dois sozinhos, não é. Mas tá na capa da gaita aqui, irmão. Tá ligado, irmão. Vamos aí, meu parceiro, vamos aí. Vamos aí, mano. Deu um problema aqui, deu bom, hein? Deu um, oi. Tá suado. Deu bom, né, velho, né? Fazamos ali, ó. Dez mil ali pra você, fácil, ó. O quadro tá ali, ó. Dez mil pra mim, já era, ó. Dez mil pra mim. Menos um lá, estourou, hein, mano. Coloca os caras certos, vai ganhar milzão. Vai ganhar milzão, já vai lançar com daqui a respeitada. Aí que já vai lançar uns kits, já tá agora. É isso mesmo. Deixa eu ligar pro mano aqui pra falar que eu deixei o quadro lá, demorou? Deixa eu dar uma ligada pra ele aqui. E aí, irmão, tá ouvindo aí, parceiro? Boa, boa, na voz. Na voz, na voz. Boa, tô te ouvindo. Aí, parça, eu deixei o quadro lá, cuzão. E as peças lá, demorou? Não, é isso mesmo. Já vi aqui os irmãos deram um salve aqui falando que já chegou, já. Certo. Aí você pede pra eles conferirem, talvez, tá tudo certinho as pecinhas aí, tá ligado. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, sua palavra valeu um tiro, irmão. Tá ligado. O Pix aí da questão da moto aí já foi transferido. Tá certo. Quanto você vai querer no negócio da... Que se crouse aí o negócio, né, a moto? Quanto você vai querer por essa encomendinha aí, esse frete? Ah, parceiro, tá ligado. Acho que uns duzentão tá ótimo, tá ligado? Só pra pagar a gasosa mesmo. Suado. Não, não acha? Não, é isso mesmo. Vou fazer a transferência pra você aí, demorou? Demorou, irmão, é isso mesmo. É nóis, pai de Deus, irmão. Precisa, tá ligado. Salve. E aí, parceiro, estouramos, né? Fala. Boa, fiz, é uma boa aqui, irmão. Aí, esses duzentão da entrega aí, um. Ah, tá ligado, né? Vai lá, gasta ele, né, crozão. Então, já tá ligado, já comprou um lanchão aí pra nós aí, que eu tô no mal forte. Vamos pagar logo o almoço, fio, vamos viver bem. Deixa eu pagar o almoço, que é só o ventão. Só o macho, então. Já assinou o parceiro ali das empregas, não. O parceiro ali que ajudou nós a desmontar a moto aí. E já vou chamar o fiote aqui. Chama aqui, a gente não vai com um. Ele mora aqui, ó. Ele mora aí, ó. Nossa, estouramos. O bichão deve estar aí. O bichão é estupro, Zan. Quantos anos do bichão? Não, nada. O moleque é largado. Suave, então. E aí, chupingore. Pra caralho. Mas nesse mesmo, parceiro, forte abraço aí. Eu já dou um salve, demorou? Forte abraço. Forte abraço, irmão, é nóis. É nóis, dá rei no clube. Chegou, só jet e sem capacete. É os de raça boa que atracar no baile, em cima do foguete. Já saco os retrovisor, ativo o modo mandra. Que vem de meia meia, descendo a ladeira, mochado. As panos escape, coletando a favela. Pra cima e pra baixo, só grau de magrela. A transalpa, a triunfo e a milido que o moleque penara. Titãzeira e a palqueira.